E o apresenta, os porquinhos dançam polca, versão brasileira Pantene Graphics, São Paulo. Senhoras e senhores, esta noite temos o imenso prazer de apresentar a interpretação de um conhecido conto chamado O Lobo Mau e os Três Porquinhos, com a maravilhosa música de Johann Sprans, Danças Úncaras. Quando começa o nosso desenho, encontramos os Três Porquinhos construindo suas respectivas casas. Só um porquinho, estou construindo a minha casa de palha. Só um porquinho, estou construindo a minha casa de madeira. Só um porquinho, inteligente. Estou construindo a minha casa de tijolos. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você pensa? CIDADE NO BRASIL Qual é o problema, meu amigo? O lobo mau tem bufado, soprado e derrubado minha casa há anos Não é um lobo mau, é um lobo péssimo Que pena, porquinho, não tenha medo Moço, é um lobo Chega nessas histórias sobre lobo, eu vou descobrir se esse lobo é tão mau assim Os empregados entram pela porta de trás, senhor Meu porquinho delicioso está em casa, Ruivão Nossa, o grande lobo mau Eu te avisei, palácio bobo Feche as janelas, apague as luzes, chame a marinha Quer dizer que aquele porco contratou um guarda-costas Bufa e soprar não vai assustar ele Mas isso vai Tem alguém na porta Mas é uma moça É um lobo mau disfarçado Ele tem um milhão de truques O Bozo tem alguns truques na manga também Uhuuu Tem alguém em casa Quem está aí? Sou uma pobre gatinha que perdeu a mamãe Uhuuu 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 Bom dia, meu caro senhor Está ocorrendo um boato por aí De que o senhor tem sido cruel com os animaizinhos Principalmente com lobos Mas afinal, quem é você? Eu represento a Sociedade de Prevenção da Crueldade contra Lobos, meu caro Ah, é? Onde estão suas credenciais? Ah, está bem aqui, na minha bolsa Em algum lugar Ah, já encontrei Uhuuu 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 Que pistoleiro sinistro Aí, criançada, o negócio é o seguinte Primeiro a mãozinha vai aparecer E vai virar o canhão na minha direção Só que eu, que sou muito inteligente Vou virar de volta Hehehehe E opa É, fazer o que, né? A parada não funcionou direito Vamos ligar para o mecânico consertar a lambreta Era venenosa 3 3 3 0 Alô? Vocês tem um mecânico para a minha lambreta? Temos sim, senhor Eu vou mandar um mecânico para o senhor rapidinho Que rápido! Carlinhos chave de fenda é sempre rápido, senhor Cadê a lambreta? Está bem ali Pode ficar tranquilo que eu vou consertar rapidinho Quando o palhaço me deixar entrar lá para me pagar Ah, rapaz Ele vai ter uma surpresa E eu vou ganhar o meu porquinho Hehehehe Sua lambreta está pronta, senhor Hehehehe Entre pela porta dos fundos, por favor É o senhor que manda, chefe Hehehehe Agora vem a surpresa, criançada E agora, Bozo? Corram para a lambreta Ah, seus ladrões! Tragam meu porco de volta! Esse bacon é meu! Você não é muito esperto, senhor lobo Hehehehe Hehehehe Era uma vez Três porquinhos Prático, mais velho e trabalhador Seu irmão Heitor Era músico E Cícero Castula Um roncador Cada um fez a sua casa Cícero Cícero Só palhas Entre elas Sou E tor madeiras E marteladas Prático Tijolos E cimento Sou Cuidado Porquinhos O lobo vai chegar E todas As casas Vai soprar Fum 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 A casa de palha Foi pelos ares A casa de madeira Também voou Só restou A casinha de tijolos Que todos os porquinhos Abrigou Grande festa Na floresta O lobo despencou No caldeirão Queimou seu rabo Fugiu Depressa Não volta Nunca Não Quem tem mento Do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem mento Do lobo mau Lá, 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 lá Meus queridos amiguinhos Vou contar para vocês uma história muito bonita De três porquinhos irmãos Bolinha Bolota E Bolão Que moravam perto de uma floresta muito grande Embora eles fossem muito parecidos Havia um O Bolão Que era bem diferente dos demais Pois bem Aí vem o primeiro porquinho de nossa história O Bolinha Malandro como ele sobe Vocês sabem por acaso Como foi que ele construiu sua casinha? Não? Então deixemos que ele mesmo nos conte Ligeirinho Ligeirinho Num sadia Fiz um rancho de sapi Só assim para tocar flauta tem o tempo como que Por quê? Que Uma simples chupã na coberta de palha Mas por que não quis construir coisa melhor hein? Ah Para que ele sobrasse bastante tempo para brincar e divertir-se durante a maior parte do dia Enquanto isso O segundo porquinho de nossa história O Bolota Vem, vejamos como ele construiu sua casinha Meu recho de pau a pique construí num instantinho Agora toco rabeca e canto o dia inteirinho Como vocês viram, o Bolota que era também muito vadio Decidiu construir sua casinha bem depressa Assim ficaria livre do trabalho mais cedo Podendo acompanhar o Bolinha em suas brincadeiras diárias Mas, e o terceiro e último porquinho? Onde está o Bolão? Vamos dar uma espiada nele De pedra, cal e tijolo faço a minha casa inteira Enquanto estou trabalhando, não gosto de brincadeira Está claro que construir uma casa toda de tijolos Demora muito mais do que levantar cinco ranchinhos de palha Assim o Bolão não tinha tempo para brincar com seus irmãos Pois estava ocupado o dia inteiro Entretanto, o Bolinha e o Bolota Logo que terminaram a construção de seus ranchinhos Vieram rir e zombar do Bolão bem de fronte de sua casa Olha lá o Bolão construindo uma casa todinha de tijolos Sim! É mesmo aricó, perdendo tempo aberto Por isso é que não pode brincar conosco Não tem tempo para brincar Para brincar, para brincar Mas só pensa em trabalhar Enquanto Bolinha e Bolota riam e caçoavam Bolão continuava firme no trabalho Misturava massa, assentava bem os tijolos E as paredes iam subindo, subindo Era um trabalhão danado Mas a casa ia ficando um brinco E firme como pão de açúcar Bolinha e Bolota entretanto Continuavam zombando de Bolão Tanto fizeram Que Bolão já por conta com a brincadeira Disse com raiva Zombem, zombem, à vontade Isso agora pouco importa Eu vou rir é quando o lobo For bater a sua porta E os dois porquinhos travessos caíram na risada Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau? E lá se foram os dois alegres e despreocupados Brincar nas proximidades da floresta Bolão voltou ao seu trabalho Tratando de acabar logo a casinha de tijolos Mas a essa altura o lobo mau Morto de fome estava ali por perto Percebendo que Bolinha e Bolota Iam entrar na floresta Correu por um atalho e foi se esconder Por trás de uma moida Ficou bem encolhidinho Pronto para dar um bote em cima dos dois porquinhos Como vocês sabem Os lobos adoram comer leitões e cabritinhos E naquele dia o lobo mau estava com uma fome tremenda Os dois porquinhos Que de nada desconfiavam Entraram cantando na floresta Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau Se eu vêsse o lobo mau não tinha medo não Eu tava com a perda e eu tava com o fetão Ah meus amiguinhos Nem lhes conto nada Nesse instante o lobo mau deu um pulo E foi cair bem de fronte dos dois porquinhos Eles quase morreram de susto Mal refeitos daquela bruta surpresa Pernas para que te quero Os dois porquinhos saíram na toda Mas o lobo mau Que corre como uma bala Saiu atrás deles Certo de que ia agarrá-los logo adiante Corre, corre O lobo mau está quase nos apanhando Isto é tudo, tudo que posso Ai meu Deus Parem seus malandros Estão me ouvindo Não adianta correr Parem Vou correndo pra minha casa Tranco a porta e estou salvo E eu com a praguinha Tranco tudo E quero ver o que acontece Parem Desta vez não me escapam E os dois porquinhos Com o lobo mau Já roçando nos seus calcanhares Corriam como loucos Em direção às suas casinhas Bolinha conseguiu entrar No ranchinho de sapê Trancou as portas e janelas E ficou quietinho lá dentro Bolota entrou como um foguete Em sua casinha de pau a pique Trancou tudo E ficou esperando pelo lobo mau Pensaram que estavam salvos Mas o lobo mau Chegando de fronte A primeira casinha Foi dizendo Abra esta porta Que eu quero entrar Não abro, não abro É inútil berrar Eu mando e não peço E vou decretar Se não me obedece Vai tudo voar E lá se foi pelos ares A frágil Chopana do Bolinha A ventania foi tão forte Que só ficou mesmo de pé O esteio do telhado Ha 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 Li o seu malandro Ha 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 Agora você está frito Ha 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 No meio daquela confusão toda O Bolinha conseguiu escapar Das unhas afiadas do lobo mau E correu como um raio Na direção da casa do Bolota E antes que o lobo mau Conseguisse apanhá-lo O Bolota abriu a porta Continha para que Bolinha Pudesse entrar Batendo-a com toda a força No focinho do lobo mau Pá Puseram uma tranca na porta E pensaram Puxa Finalmente estamos salvos O lobo mau não pode Derrubar esta casa Com um sopro Nem ao menos Arrombar uma porta Forte como esta Mas que azar Esses porquinhos São muito sabidos Não consigo apanhá-los Vou embora Não sou palhaço Para ficar correndo O dia inteirinho Pois sim O lobo mau é muito esperto Só estava disfarçando Deixou passar alguns minutos E voltou Metido dentro de uma pele Branquinha como a neve Fingindo ser uma ovelhinha Desgarrada E Quem é? Uma pobre ovelhinha Sem pão e sem lar Abram a porta Deixem-me entrar Ovelhinha com nada Não vais me enganar Aqui nesta casa Não pode-se entrar Eu sopro Eu sopro E vai tudo voar Foi um verdadeiro furacão E a cabana do Bolota Também não resistiu Um minuto sequer E os dois porquinhos Apavorados Viram-se cara a cara Com o lobo mau Com a boca aberta Pronto para devorá-los Mas mesmo assim Por uma sorte incrível Conseguiram escapulir Uma vez mais Fugindo em direção A casa do Bolão Aquela Todo de tijolos Que tanto trabalho Lhe tinha dado Como dois aviões a jato Bolinha e Bolota Entraram pela casa dentro Enquanto o lobo mau Esborrachava o nariz Na porta Vocês riram E zombaram Me trataram Como tolo Suas casas Já voaram Viva a casa De tijolo Quem tem medo Do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo Quem tem medo Quem é Abra uma porta Que eu quero entrar Não seja bobo E inútil berrar Eu mando E não peço E vou decretar Se não me obedecem Vai tudo voar E o lobo mau Fulo de raiva Estufou o peito E começou a soprar E começou a soprar Soprou Mas soprou com tanta força Que chegou a ficar com o focinho roxo E a casinha de tijolo E a casinha de tijolo Continuava de pé Nada conseguindo O lobo mau Olhou para o telhado Viu a chaminé E teve uma ideia Ah, e se eu descesse pela chaminé Dito e feito Trepou no telhado E começou a descer devagarinho Mas o bolão percebeu Que a fuligem Estava caindo sobre a panela E adivinhou logo O plano do lobo mau Destampou depressa a panela E despejou uma lata De água rasga Ah, meus amiguinhos Quando o lobo mau Vinha chegando cá embaixo A água rasga E já estava fervendo Explodiu A explosão foi tão forte Que o lobo mau Saiu por onde vinha entrando Como uma bala de canhão Foi cair longe Levantou-se com as calças Pegando fogo E meteu o pé E nem ao menos Olhou para trás Ele já estava farto Daqueles três porquinhos E principalmente Daquela casinha de tijolos Enquanto isso O bolão, o bolinho e o bolota Sãos e salvos Fizeram uma bruta festança Para comemorar Sua vitória contra o lobo Por sua vez Bolinho e o bolota Aprenderam uma boa lição Primeiro vem os deveres Depois então As diversões Quem tem medo do lobo mau Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau É isso aí? Abertura Olá crianças Olha só Vem a nossa surpresa de hoje E é a Rose que está trazendo E será que a Rose está trazendo Para nós Olha só Chegou Olha só quem a Rose trouxe Para nós É o vovó Oi vovó, tudo bem? Tudo bem Tudo bem Eu hoje vim aqui Para contar para as crianças A história da minha netinha Quem é a sua netinha vovó? Ué A minha netinha todo mundo conhece É a Chapeuzinho Vermelho Ai vovó Você que é a vovó Da Chapeuzinho Vermelho Muito prazer Eu estou indo agora lá Visitar a minha netinha E eu quero contar para vocês A historinha dela Todo mundo senta Se acomoda Que vai começar A historinha de Chapeuzinho Vermelho Pra vocês Chapeuzinho Vermelho E o Lobo Mau Momento da criança Tia Cris Era uma vez numa vila Com poucas casas e gente Uma menina tão linda Que sempre estava contente Ganhou de sua voz Ganhou de sua vozinha Ganhou de sua vozinha Uma capinha vermelha Que usava todos os dias Mesmo já estando velha E Chapeuzinho Vermelho Como era conhecida Brincava Brincava alegremente Bem perto de sua vila Havia um lobo malvado Que morava na floresta Por isso ninguém entrava Naquela mata funesta Um dia mamãe chamou A sua filha querida Que veio bem prontamente Correndo Feliz da vida Chapeuzinho Chapeuzinho Vem aqui minha filhinha Vá a casa da vovó Entregar esta cestinha Tem bolinhos, doces, pão Tá doente a vovozinha Volte logo, vá depressa E não entre na floresta E lá se foi Chapeuzinho Toda feliz e contente Levando a linda cestinha Dando adeus pra toda gente No caminho muitas flores Borboletas de mil cores E a ela se encantando Passarinhos imitando Pela escada fora Eu volto em sozinha Levar estes doces Para a popozinha Ela mora longe O caminho é deserto E o lobo mal passei Aqui por perto Mas a tatinha Ao sol poente Junto a mamãezinha Dormirei contente Pela escada fora Pela escada fora Eu volto em sozinha Levar estes doces Para a popozinha Ela mora longe O caminho é deserto E o lobo mal passei Aqui por perto Mas a tatinha Ao sol poente Junto a mamãezinha Dormirei contente Mas o lobo Muito esperto Com a barriga já roncando Bem pertinho do riacho Viu alguém cantarolando Onde vai Bela menina Disse o lobo Se escondendo Boa casa da vovó Disse ela Respondendo Mas assim Sem levar flores Ou talvez Belas amoras Lá no meio da floresta Está lotado De acerolas Se a vovó Está gripada Bom será Levar para ela Tem razão Como é seu nome? Sou anjo Da floresta Disse o lobo Disfarçando Pegue frutas E frutinhas Para agradar A vovózinha Pois assim Tenho certeza Ela assara Mais depressa Mas a mamãe Me avisou Que tem lobo Na floresta Não posso Entrar não senhor Vou embora Tenho pressa Que isso Bela criança Faz tempo Que um lobo Mal Não mora Na vizinhança E nem tem Muita importância Que a mamãe Desobedeça Mas seu anjo Mas seu anjo Tem certeza Que o lobo Mal Não se esconde Lá no meio Da floresta Tenho sim Ouça o que digo Pois não tem Nenhum perigo Está bem Está bem então Amigo Seguirei o seu aviso E o lobo Bem matreiro Se mandou Chegou primeiro Na casinha da vovó Que tossia Dava dó Espirrava Constipada Estava mesmo Gripada Lá de fora Se escutava Toque 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 Bate o lobo Disfarçando Com voz fina Imitando A Chapeuzinho Pobrezinha Da menina Posso entrar Vovó Querida Entre aqui Vem bem pertinho Dá um abraço Na vovó O lobo Então Deu um salto E comeu A vovó Sem dó Pois os óculos A touca A camisola E a luvinha Foi pra cama E se cobriu Com a coxa Da velhinha Esperando a sobremesa Que era muito vermelhinha E dormiu Até roncou E por fim Alguém chegou Vovózinha Vovózinha Diz alegre A garotinha Pode entrar Minha querida Disse o lobo Sem vergonha Oi vovó Tá melhorzinha Trouxe bolo Doces Flores E também Colhi frutinhas Para sarar Dessa gripe Bem depressa Vovózinha Chega aqui Minha netinha Quero lhe agradecer Mas a menina Parece Algo não compreender E começa a perguntar Coisas Para vovó Que era o lobo Disfarçado Malvado Como ele só Vovó Por que os seus olhos São tão grandes Desse jeito São para vê-la melhor Os óculos Não dão jeito E essas mãos Vovózinha Tão grandonas E peludas São para te abraçar Melhor Mas tenho que usar As luvas E as orelhas Vovó Por que são Assim pontudas Para ouvir Você melhor Pois estou Ficando surda E essa boca Vovózinha Tantos dentes Afiados Quer saber tudo Não é? Quer saber mesmo Fedelha? Então é para te comer E saltou em cima dela Que correu Esperada Pulando pela janela Importante Nessa hora Foram cinco Caçadores Que ouvindo tantos gritos Matam o lobo Sem pudores No entanto Era pobrezinha Ele engoliu inteirinha Está viva Vovózinha Grande festa Que alegria Todos ficaram contentes A menina arrependida Compreendeu de uma vez Tudo que a mamãe fala É para o bem de vocês Pois se ela tivesse vindo Pela estrada do riacho Nenhum mal lhe acontecia Reconhece Seu mau passo Desculpe Vovózinha Eu prometo Para você Que nunca mais A mamãe Eu vou desobedecer E por fim Anciã Pediu aos novos amigos Que levassem a menina Em segurança consigo E Chapeuzinho Foi embora Para dormir bem contente Junto a sua mamãezinha Que a esperava ansiosamente E cantava no caminho Bem feliz Aliviada A cantiga conhecida Que a todos alegrava Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Levar esses doces Para a popozinha Ela mora longe O caminho é deserto E o lobo mal passeia Aqui por perto Mas a tatinha Ao sol poente Junto a mamãezinha Dormirei contente Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Levar esses doces Para a popozinha Ela mora longe O caminho é deserto E o lobo mal passeia Aqui por perto Mas a tatinha Ao sol poente Junto a mamãezinha Dormirei contente E aí crianças Vocês gostaram Da espada da minha netinha Chapéuzinho vermelho? Vocês sabem de uma coisa Tava horrível Dentro daquela barriga Do lobo Viu? Lá é um lugar escuro E muito fedido Mas olha O caçador Libertou a gente Ficou tudo bem E eu aconselhei Minha netinha Eu aconselhei Minha netinha Obedecer sempre A mamãe E eu aconselho Vocês também Obedeçam a mamãe Obedeçam o papai E a professora Porque eles só querem O seu bem Combinado Crianças? Agora tchau Porque daqui a pouco Eu vou lá Na casa da minha netinha Porque quem vai hoje Na casa da minha netinha Sou eu Tchau Tchau vovó Muito obrigada Essa história Maravilhosa E você também Vai para o pódio Se vocês gostaram Da história da minha netinha Chapeuzinho vermelho Se inscreva no canal Dê o seu joinha E compartilhe com seus amiguinhos Estaremos sempre aqui Esperando por vocês Na cidade da tia Cris Um beijo Mua Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Seu irmão Heitor era músico e Cícero caçula um roncador Cada um fez a sua casa, Cícero só palhas entrelaçou Heitor madeiras e marteladas, prático, tijolos e cimento usou Cuidado, porquinhos, o lobo vai chegar e todas as casas vai soprar Fu, 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 fu A casa de palha foi pelos ares, a casa de madeira também voou Só restou a casinha de tijolos que todos os porquinhos abrigou Grande festa na floresta O lobo despencou no caldeirão Queimou o seu rabo, fugiu depressa Não volta nunca, não Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau, la, 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 la Tchau